Yeah De novo LHey Levanda a mão, levanda a mão, levanda a mão, levanda a mão Levanda a mão Vem, vem, vem Gal Panel van os plantes Lati Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os panos é filhos quem diz que é ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os panos é filhos quem diz que é ladrão Eu sei que você é um cara bacana mas o bagulo que eu tenho para te falar Bater no timas é um bagulho complicado, se eu surra ele muito eu não posso mais batalhar Relaxa brincadeira, você tá ligado mano, por isso a cena não treme Eu não sei seu ataco, não sei seu elogio, eu ainda tenho o sonho de rimar no MDM E sabe 3, 2, 1... Vem me lançando uma desculpa, pra não batalhar, qual é a texas, cê tá errado em rimar Uma coisa ele não aprendeu, não tá ligado, eu vou falar, é que os monstros desse rio vai deságua lá no mar Mas tá à toa, eu sou tipo um sapo, eu tô de boa na lagoa, cê tem que entender que aqui é sangue bom Eu não vou morrer no mar, pois eu tô em golpo, sem gol Não tá igual com o sem gol, você ainda é menino, não adianta falar de sapo com as ideias de girino Pega no gol, não tá sumo, vai na laia, porque hoje a mente aqui é do girai Ainda sou girino, eu sei o meu lugar, ainda sou pequeno, tô aqui pra prevalecer Eu sou um girino, tô navegando no mar, mas cê tem que entender que o girino ainda vai crescer Com certeza, posso explicar porque isso não é uma beleza Você não vai crescer, aí eu vou falar, cê falou de estatura, mas não consegue ganhar É, é, eu não falei tanto de estatura, até porque cê não abala a estrutura, é Se eu for falar um bagulho esquece, o demais é um conselho, cresce e aparece É isso mesmo, quem diria? Nessa ideia ninguém apostaria Pois eu vou falar sem apostasia, uns crescem em estatura e outros em sabedoria O que quer que me anota ele sou cara de afirma paraнять um lanche? Mano... Sem mais delugas, quem finalizou foi a minha direita o dia Mas quem acha que deu o Dimas faz barulho Já quem discorda e acha que meu mano Texas levou faz barulho Dimas 1 a 0 Dimas 1 a 0 caralho E faz jogagem Geral com a mão lá em cima Geral com a mão lá em cima É simples São só as duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Eu tenho duas opções Pra você escolher lá Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar 3 Goal 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 Olha só na batida que agora O Fiz tá indo amigo Segue safa vou te dar um conselho Era melhor ser pontinho assumido Aí Na verdade Vou falando aqui pra todo o Brasil Você voltou Você apareceu E voltou mal que parece que ninguém viu É que tu é engraçado Quando eu olho na sua cara só dou risada Você fala merda era melhor ter sumido Mas infelizmente você não entende nada Eu passei dificuldade que você não me entende Mas você tá ligado que agora eu tô de carro E você só fala merda que era melhor ter sumido Então fica ganha tiro porque o morto voltou E você não me entende nada E você não me entende nada Parece muito monólogo Eu nunca mais precisa se desabafar Desde quando eu entrei em hip-hop Ele ficou nervoso Parece feminino Fico revolcado Eu fico muito feliz De volta aqui De ver cês atrasado Aí na moral Melhor nem melhor Vou ser rimado Eu vou rimar igual o Texas Ele é variado Eu vou rimar e tudo engascado E aí é que Como assim voltar a ver noizinho embolado Você tá bem atrasado Acho que você não sabe do meu corre Você não vem acompanhando no estado Eu batalho há 10 anos o amigo 10 anos criança pangono A gente já entendeu essa rima Eu tava fazendo rap Você ainda tava mamando Eu tô vendo o seu corre Na verdade, esse menino Eu acho que alguém só corre Ele acha um caralho Que é potente, nitidamente Tô vendo o corre do Texas Batalhando todo dia Não ganhando nada, minha gente Então você não tá acompanhando Você tá olhando o que você quer Então tira isso da sua mente E não vem pagar de uma né Eu rodei todo esse interior E a grande vitória Só deixa na memória Você olha o que o seu olho quer ver Mas você não conhece a minha história É isso Validado o terceiro round Foi o funeral dos dois Parabéns Vamos lá Galera, vamos terminar esse terceiro round aqui Começar a chover bolado Eu tô mais um cerrado no meio Mas é isso mesmo Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Bora Vamos passar live Vamos puça a chuva Levanta a mão Levanta a mão Vence, vence Vence, vence Vence Terceiro round tá na casa E acontece o bang bang E o que vai sorrir? Sorrer! Terceiro round tá na casa E acontece o bang bang E o que vai sorrir? Sorrer! Hum! Uou! 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 Yeah! Sempre tu quer falar merda, amigo Você tá ligado que você não é capaz Esse é o Diams e eu sou o Mascra Porque hoje eu tô rimando demais Sabe qual é? Segura fé Você tá ligado? Você vai de ré Você não entende minha mente Você é indiferente Por isso tu bato de pé Eu não conheço a sua história Nem por onde você caminhar Não tem tempo pra ler a sua O que eu estou escrevendo a doa Uou, camarada Sabe porque hoje eu tô mais forte Porque ele tá rimando aqui, mostrando que não é esse porra Mas não é você que é referência do estado? E agora é pra bandibusão? Saber da caminhada desses MC não passa mais da sua obrigação Sabe o poder? Você tem que entender Pagulhecer, então pode pá Você não conhece minha história, mas hoje você não vai esquecer, rapá Esse cara tá errado, acho que eu vou falar Você veio pra ser MC ou veio pra procurar uma babá? Qual é o meu camarada? Aqui sua casa cai É mais um daqueles MC que vem pra batalha procurando um par Mas amigo, não venha procurar babá Isso eu falo, repito de novo E aviso que não tem amigo O que tu tem é babá ovo, tá ligado? Tô meio atrasado, então entendi minha vida Você errou, ô meu camarada Com certeza, talvez isso não esqueceu Faz um conselho técnico Parte 2, então para de papar o meu O que eu vou falar, amigo Mas eu tenho a mensagem Se você babou o meu, eu falo de novo Então eu não fui com essas fitas Não vou empagar de novo Quando eu tava aí, mano, lá, boladão Você falou, você é amostrão, que louco Aí você babou o meu ovo, ele caiu Você babou de novo Essa ninguém entendeu Infelizmente é mais uma batalha que você viu Que o nosso perdeu Aí meu camarada Essa é a deixar dele Que quando ele falou de bata ovo Parece que ele não falou na N Aê, aê, aê Bate palma pra essa batalha aí Bate palma aí, bate palma aí Parou, parou É isso mesmo Vamos que vamos Quem finalizou Foi meu mano Dimas MC Quem acha que deu Dimas Faz barulho Já Quem discorda Eu acho que deu mano Texas Faz barulho Dimas Para a próxima fase